Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Aleluia, meu Deus! E pela Graça, prosseguimos avançando firmes, Glória a Deus! Mantidos motivados pelo Senhor, como aquela chama que ardia na sarsa e não se apagava. Estamos na Tua presença, Pai, porque até aqui não tem nos ajudado. O Senhor tem nos ajudado. A Tua bendita mão tem confirmado o Glória a Deus. Por isso estamos encorajados, fortalecidos com graça. Pai, para orar a oração do Seu Coração nos inspira agora, debaixo do sangue de Jesus. Perdoados e decididos a perdoar a todos sem exceção. Liberando aquilo que vem do Senhor. O Teu poder, a Tua sabedoria, o Teu amor. Sim, Pai, a Tua unção que desperassa a todo julgo. A Tua virtude saradora. O Teu fogo, a Tua chama divina. A Tua graça. Vem agora despedaçando todo julgo. Toda cadeia, toda corrente, todo grilhão. Todo pensamento que está sendo preso agora, influenciado agora, escravizado agora. É liberta, essa mente, em nome de Jesus. Livre da tristeza, preocupação, medo, depressão, angústia, raiva. Todo o lixo do inferno agora, Pai, queimado no fogo do Teu Espírito Santo. E o que sobra é um coração cheio de paz, alegria, amor, o reino de Deus. Um coração que confia no Senhor, que teme ao Senhor, que se apega no Senhor. Um coração que Te valoriza, que tem fome e sede na Tua palavra. Que anda na Tua presença, e que persevera até o fim. E que vai ouvir naquele dia, vinde, servo bom e fiel. Amém? Entrai no reino que tenho preparado. Senhor, o Senhor tem preparado coisas boas. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam desde já. Nessa terra o Senhor nos guia em verdade. Sempre, em triunfo. De glória em glória, de fé em fé. Agora, Senhor, sabendo que o Senhor é conosco. E que nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, na fé do Filho de Deus. Ungidos e inspirados pelo Teu Espírito Santo, estamos crendo que essa semeadura profética vai frutificar abundantemente para a Tua glória. Nisso serei glorificado em que deis muito fruto, diz a Tua palavra. Lá em João 15. E nós fomos predestinados para as boas obras. Nós fomos salvos, fomos salvos, meu Deus, para que através de nós o Senhor expresse a Sua grandeza, os Seus sinais, prodígios, maravilhas e milagres, principalmente o Teu amor, a Tua humildade, a Tua mansidão, a Tua bondade. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom, meu Pai, e a Sua misericórdia dura para sempre. Eis-nos aqui diante de Ti com expectativa, meu Pai, de frutificação abundante. Em tudo que nós fizemos, seremos bem-aventurados, porque temos prazer na lei do Senhor. Esse é um milagre, meu Pai. Temos prazer na lei do Senhor, nela temos perseverado dia e noite, dia após dia, após dia, após dia. E estamos motivados pelo Senhor. Este é um milagre, meu Pai. Cada dia que passa, estamos mais interessados ainda. E este milagre que o Senhor está fazendo no nosso coração, é um canal através do qual o Senhor flui em tudo que fazemos, impomos as mãos, onde colocamos nossos pés, essa terra abençoada, a nossa oração, onde chega a nossa voz, a Tua unção que lhe esperasse a todo julgo se manifesta, curando, libertando, prosperando, santificando, levando o pecador ao arrependimento, levando vidas, meu Deus querido, a alcançarem a Tua luz divina. Eu digo agora, Shalom, que a Tua luz brilhe agora. Onde essa pessoa estava triste, Pai? Aflita, endividada, desempregada, escrava dos vícios e do pecado, agora a Tua luz divina está entrando, Pai. E todo o mal está saindo desesperado por sete caminhos. Agora a Tua luz está entrando, Senhor. Em nome de Jesus, haja paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Que a Tua administração venha sobre cada área da vida dessa pessoa. E que ela possa usufruir de uma comunhão cada vez mais profunda contigo pela graça. E que ela possa andar com pessoas cheias do Espírito Santo. Anda com os sábios e será sábio. O Teu Espírito Santo é sábio, Pai. E o Teu Espírito Santo nos motiva, nos mantém. Assim, ó, encorajados. Por isso que estamos orando com tanta fé, com tanta certeza, com tanta convicção de que algo está acontecendo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, enquanto estamos orando agora, agora, agora. Algo está sendo transferido. Algo está acontecendo no reino espiritual. E a coisa boa vem do Senhor, em nome de Jesus.